Por muito tempo buscamos razões para continuar, principalmente quando nos encontramos em momentos difíceis. Muitos de nós entregam-se à amargura e ao desalento de seus próprios questionamentos a respeito da vida. Mas é chegada a hora de mudarmos a sintonia e colocarmos um basta nesta nuvem que se instalou em nossas cabeças, tumultuando os pensamentos e nos tirando a vontade de viver. Sempre há algo para nos espelharmos ou alguém que necessita que estejamos bem para que tudo siga seu percurso. Problemas todos temos. Não há aquele que neste momento não esteja passando por algum tipo de dificuldade. Mas cabe a cada um de nós enfrentarmos com sabedoria e coragem o que a vida nos coloca para vivenciarmos. Razões para continuar temos muitas. Por isso, hoje façamos a reflexão de tudo o que nos tormenta os pensamentos e façamos uma faxina mental, dando-nos a oportunidade de continuar e sermos felizes.